Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Banda Show! Por total apoio, o histórico, ela, tricampeã baiana pela FAB, campeã baiana pela Ligue Bamba, com vocês em julgamento! Banda Show! 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 E aí, SIEGŁ, AOLA NUSZÃO! E aí, SIEGŁ, AOLA NUSZÃO! E aí, SIEGŁ! E aí, SIEGŁ! E aí... 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 Amém. 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 Amém.